A escala do Ré Maior descendente é assim. Pega Ré Maior, Ré Maior sustenido, Mi Maior, Fá Maior, Fá Maior sustenido, Sol Maior. Sol Maior sustenido, Lá Maior, Lá Maior sustenido, Si Maior, Dó Maior. E até acaba a escala. A escala cromática começa, Mi, Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido, Si, Dó, e ela vai repetindo. Então, você começou aqui em Ré Maior, então é Ré sustenido, aqui o Ré sustenido, né? Aqui é o Ré Maior, Ré Maior sustenido, Mi, e até acabar a escala. Até aqui, ó. Se quiser ir já contando até acabar, de acordo com a escala cromática.